Fala rapaziada, beleza? Vamos fazer a revisão aqui nesse chapiário, tá? Aqui já estamos com algumas melgueiras, a gente está para iniciar a florada Então vamos ver como é que está a situação aqui, ó Já viu um número bom de abelhas, principalmente na tampa aí A melgueira completamente tomada, mas vamos ver se já está começando a estocar aí Pessoal, lembrando que, né, alguns apiados, alguns enxames São enxames que nós fizemos no melhoramento genético Depois a gente vai mostrar para vocês quais são eles, beleza? Olha só, já estão fazendo o estoque, né, do mel aí Lembrando que aqui era cera nova, tá, pessoal? Então eles fizeram a puxada dessa cera, né, puxaram o favo primeiro E agora já começaram a fazer o estoque, igual vocês podem ver aí E aqui, ó, vocês podem ver, nós temos essas caixas aqui Mais para frente temos outras E aqui é uma revisão mais rápida, tá, pessoal? A gente não vai incomodar tanto, por quê? Aqui a gente já preparou esse enxame para chegar forte, igual, tá? Na florada, né? A gente viu que tem desempenho significativo aí E agora é só acompanhar Pediu espaço, pediu nova melgueira O que a gente faz? A gente vai vir e inserir Muita gente tem dúvidas, né? Se insere a melgueira em cima dessa ou embaixo Pode ser das duas formas Tá, pessoal? Não tem problema Pode ser das duas formas Isso vai ser de acordo com o que você melhor adota aí Eu geralmente coloco em cima dessa, tá? É daqui lacrou, coloco em cima dela Tem perigo de você colocar a cera nova, uma melgueira nova embaixo aqui E a rainha vir e colocar a postura aí, beleza? Então tem que ficar atento a isso, tá? Para não cometer equívoca aí, beleza? Pessoal, quem não é inscrito ao canal, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa seu like E comenta, tá? De onde que você é E qual que é a florada predominante aí na sua região E pessoal, aqui a florada nossa É a candeia que tá aí agora no momento, tá? Então comenta aí qual é a florada aí da sua região Tá bom? Aqui nós já deixamos com melgueira também Porque tava em chame maior, né? Então a gente já deixou com melgueira até mesmo Para se a gente ficasse muito tempo sem vir aqui Já teria algo aí a puxar, né? Também tá com um pequeno estoque de néctar aí, tá? Galera, é isso Eu quis fazer um vídeo aqui só para mostrar esse Acho que esse é a piara que eu nunca filmei para vocês, tá? Tem um aqui Outro ali para frente E a gente vai fazer a revisão aqui Preparando aí para o início da florada, beleza? Beleza? Tchau 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 Tchau